Onde, boa tarde, boa noite, não é o quarto horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Piboca Flex, aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Desculpe esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou, não esqueçam desse vídeo, se inscreve no canal e se inscreve no canal do Piboca Flex, dê uma conferida lá. E galera, hoje nós estamos aqui com a terceira e última parte da Ponte Destruída, tá? E é com muita felicidade e ânimo que eu anunciei a terceira e última parte da Ponte, beleza? E vamos comer aqui uns Buffs antes de entrar na Ponte, ok? Ixi, eu não estou conseguindo comer o último Buff. Vamos entrar ali para a gente já começar a perder ali um pouquinho de sede e fome. A gente comer o outro Buffs, já que vamos ser atacados de qualquer maneira aqui mesmo, né? Já que a gente sempre é atacado por algum ser iluminado que quer atacar a gente, né? Porque assim, ninguém respeita mais a gente nesses últimos territórios, né? Todo mundo quer matar a gente aqui nesse lugar, já perdi as contas de quantas vezes que a gente já quase morreu aqui. Mas enfim, eu estou com a cura aqui, tranquilo. Estou com umas coisas aqui, estou com as armas aqui de boa, estou com os itens aqui, né? A gente está fazendo a nossa queridíssima ponte. Vamos tapando a ponte aqui então, beleza? Ok. Vamos estar fazendo aqui, né? Ok. Show de bola, show de bola. Vamos construí-la aqui. Beleza, agora vai vir mais gente aqui, né? Estou esperando o falho com a Ingrid na ponte. Mas, peraí, peraí, peraí. Cadê os inimigos? Gente, isso está suspeito. Isso está suspeito. Suspeitíssimo. Está suspeitíssimo. Eu construí a ponte. Lá, Ingrid. E aí, Ingrid, tudo bom? É a Ingrid que vai me trair? Ingrid, te recebe com aperto de mão. Ela está envenenada. A sua mão parece molenga. Mas aperta firme. Que bom poder apertar sua mão. Belo trabalho. A ponte está nova em folha. Agora o caminho para a floresta gritante está livre. Muito bom. Ingrid, começa a tossir e depois cai em silêncio como se estivesse ponderando alguma coisa. É estranho pedir a ajuda a alguém que acabo de conhecer, mas parece que eu te conheço desde sempre. O amigo querido desapareceu na floresta. Ele se chama Bogdan. É comerciante. Ele, nervosa e gaguejando, vivia uma clareira que foi engolida pela floresta gritante. Não consigo ir. O veneno do cornudo ainda está no meu corpo. O Bogdan era como um pai para mim. Ele me criou. Costumava enviar bilhetes e fazer resbostos como carvão da fundição. Este é Bogdan. Ele é gente boa. Aposto que me deixou um bilhete. Por favor, me ajude. Encontre o Bogdan e vou dar algo para mostrar minha gratidão. Vá até a floresta gritante e verifique a causa dele. Beleza. Missão concluída. Ganhamos alguns itens que a Ingrid nos deu. Vamos só conferir aqui se não vai vir ninguém atacar a gente. Para a gente conferir ali a vendinha da nossa querida Ingrid. Beleza. Até agora ninguém vai bater na gente que não. E eu pus buff à toa, né Ingrid? Obrigado. Estava esperando aqui vir de armamento pesado aqui, né? Mas vamos ver aqui. Ora, ora. Temos bastante coisas aqui, né? Beleza. Aqui a gente tem... Você precisa de uma mesa de planha. Se quiser fazer tábuas de maneira da floresta gritante. Vai trabalhar com granito. Material bom esse. Vai dar uma begorna ótima. Prefiro a minha, claro. Isso aqui. Ah, tem bastante coisa aqui que nossa Ingrid está aqui, né? Por isso que ela vende bastante coisa aqui. Beleza. A roda aqui. Ok. Isso aqui. Absorve o veneno. Ok. Ah, tá. Mais pra frente ela vende a roupa da floresta gritante. Quando você conseguir uma postura melhor com ela, ela vai te vender a roupa da floresta gritante. Show de bola. Então, é só você ficar esperta aí que ela te vende a roupa da floresta gritante. Juntando moedas, você consegue esses pergaminhos aqui, né? Pergaminhos não, é... Essas... Como é que chama isso aqui? A ficha da floresta. Então, a gente tem que ir na floresta gritante pegar essa ficha. Ok. Cuidado lá. Acredito em você. Se a gente falar com ela de novo, o que acontece? Por favor. Procure o bilhete de Bogdan na casa dele, na floresta gritante. Todo jeito a gente tem que ver aqui. Alto retrato. Ok. A gente ganhou umas coisas. Ganhou uma caça sangrenta. Boa. Mais informações sobre a floresta gritante. Aqui ganhamos graxa. Agora tudo a gente tem que tirar daqui, né? Vamos levar isso aqui pra gente poder ler. Vamos sair no mapa então, né? Que bom que a gente não foi atacado. Mas gastamos buff à toa. Porque não vai ser nesse episódio que nós vamos na floresta gritante, não é mesmo? Não vai ser nesse episódio. Mesmo porque eu vou ter que ir na base buscar meus itens, né? Da floresta gritante, porque eu vou com a roupinha da floresta gritante, né? Eu tô toda equipada para a floresta gritante, né? Vamos ver. Beleza. Agora a floresta gritante tá liberada e a gente... Ó. A floresta gritante tá liberada pra gente. Show de bola. Ela é super perigosa, pelo que eu tô vendo. Vamos dar uma lida aqui? Vamos ler. Andarete. A floresta gritante está cheia de perigos incontáveis. O primeiro perigo que espera por você são os esporos, que envenenam o ar ao redor. E que causam dano de tempos em tempos. Use biofiltros para se proteger. As armas dos filtros da floresta, raízes carnívoras e o musgo mortal do chefe dos filhos da floresta. A fera da floresta causam a você dano de veneno tóxico. Use injetores de mangusto e o artefato sorvente para proteção. A armadura do andarilho da floresta também reduz o dano causado por veneno tóxico e esporos. Encontre-a juntamente com outros itens valiosos e consumíveis que podem ser usados na floresta gritante no posto da Ingrid. O covil da fera da floresta não dará descanso. O chefe sabe como convocar raízes vivas capazes de matar você instantaneamente. Caramba! Ou o musgo tóxico causando leitidão e veneno tóxico. E curando a fera ao mesmo tempo. Também convoca Lacailos, os filhos da floresta. Além disso, os tótens no covil, eles ativam por turnos, curando ou reforçando a fera. Ou causando dano e lentidão em você. Tente evitar entrar em sua área de efeito. Os arbustos bloqueiam o caminho. Corte-os com o facão e queime usando as armas de fogo. Supere tudo o que a floresta lança em você. Sobreviva! E você poderá receber a lendária armadura da fera da floresta. Obter ferro fundido, toras e tábuas de pinheiro e granito. Estes são materiais de construção valiosos para seu abril. Permitindo que construa caixas de 75 espaços. Ok. Essas são as notícias da floresta gritante. Ok. Dessa vez a gente não foi atacado. Deixou até entrar aqui de novo para ter certeza que não vamos ser atacados novamente. Porque também ser atacado de surpresa entrando aqui de novo na próxima vez que eu vim falar com a Ingrid também não vai ser muito legal, né? Então já vamos ter certeza aqui, já que a gente tá com o buff, né? Vamos ter a pura certeza que não vamos ser atacados. E nos próximos vídeos eu vou pensar, acho que talvez a gente já vai lá. Eita. Mudou alguma coisa aqui. Mudou, 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 mudou. Eita, as coisas mudaram aqui, ué. Não entendi, foi nada. Ah, mudou ali, vocês viram? A ponte não é mais a ponte? Como assim a ponte não é mais a ponte? Eu tive toda dificuldade do mundo para montar aquela ponte, para a ponte não ser mais a ponte. Como assim a ponte não é mais a ponte? Como assim a ponte não é mais a ponte? Ingrid, querida? Como assim a ponte não é mais a ponte, senhorita Ingrid? Como assim a ponte não é mais a ponte? Eu tive toda dificuldade para montar a ponte, para ela ser uma ponte. E a ponte não é mais a ponte, senhorita Ingrid? Como assim a ponte não é mais a ponte? Não estou entendendo mais nada. Então é isso que acontece, tá, gente? Parece que a ponte não... Ah, a ponte continua aqui. Continua aqui, continua aqui. É que agora a gente entra pelo outro lado, tá? Não entramos mais por este lado. Hum, bom, gente, já ia... Já ia, não estava entendendo mais nada. Mas parece que agora a gente entra por este lado de cá. Tá, a gente entra por este lado de cá, gente. Tá? Mas é isso. A gente entra por este lado de cá. Resumindo, a ponte continua aí. Mas a gente entra por este lado de cá. Eita! Ah, recebi um 2 de dano aqui. Acho que é por causa da radiação. Vou ter que limpar essa radiação antes de ir lá. É isso aí. A gente pode voltar aqui quantas vezes a gente quiser. Parece que não vamos ter que batalhar com ninguém, realmente. Vou pegar este trinquinho. Vou pegar este aqui. É o seguinte, o de bola. Ah, tá aqui as chaves do evento. Luta no mato. Mate caçadores com pequenas armas de esmagamento cercanizas à floresta. Ok. Eu tenho que fazer isso aqui. Ok. 3 segundos. 4. 5. Ah, tá. Já vai chegar no 35, né? Eu tenho que pegar aquele... Ok. Então é isso, gente. Eu achei que a ponte tinha sumido. Mas não, ela está aqui. A ponte está bonitona aqui. Beleza. Essa é a nossa queridíssima ponte. Ok. Ela não sumiu. Continua aí. Como vocês podem ver. Nossa ponte montada. Perfeita e maravilhosa. Tá. Aparentemente, na terceira ponte, a gente não é atacado. Né? A gente já falou com a Ingrid. E é isso aí. É isso que acontece. Tá. Agora a gente já pode ir na Floresta Gritante. Podemos atacar as pessoas na Floresta Gritante. A gente precisa descobrir o resto dessa história. Bom, eu estou curiosa para saber quem é esse... Bogdan. É um negócio assim, né? E dá continuidade nessa história, né? Está mais interessante essa parte do Bogdan do que a parte do entreposto. Eu estou achando que essa parte do Bogdan está mais interessante. Porque assim, o entreposto é bicho tentando te matar o tempo inteiro. Aqui do Bogdan é bicho tentando te matar? Sim. Mas parece que tem gente tentando te ajudar também. No entreposto parece que é carnifex tentando te matar o tempo inteiro. Mas aqui parece que tem gente tentando te ajudar também. Beleza? Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Coloca aí nos comentários se você já foi na Floresta Gritante. Coloca aí nos comentários se você já fez sua ponte. Coloca aí também se você está gostando dessa área aqui. Beleza? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui! Fui!